Falou, falou, nos tragou, sou um homem todo louco Falou, falou, nos tragou, alguém Falou que Deus Pai nunca nos consagrou Se enganou porque nos tragou, sou um homem todo louco Reparou que tu e eu dá mais de vários passos Errou quem pensou que a gente não iria longe Casas boas não demoram Olha agora, só estamos a chamar amor Loja boa não demora Olha agora, só estamos a chamar amor Falou, falou, nos tragou Sou um homem todo louco Falou, falou, estragou Sou um homem todo louco Mas quando ela vai naquele bumbum Leva minha viagem pra... Demogia nos olhos que arrepia toda minha Mas quando ela vai naquele bumbum Leva minha viagem pra Monaco Demogia nos olhos, embaraça toda minha Eu sou pai, 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 eu Nóva ela vai ser brava que ia fazer demais O que é que você não prosecuta se você consiga Oh, eu não place inner arbeiten Oh, eu não placeais Oh, eu não pegue o quê? Oh, eu não qualité Oh, eu não produção Oh, no, não I'm not crying Yeah, oh, I'm not crying Oh, I'm not crying Oh, I'm not crying Yeah, oh, I'm not crying Oh, my life, I'm not crying Oh, I'm not crying Oh, I'm not crying That's a shame, yeah For God's sake, I swear I'll never let you Sebra o cunhado assim Nunca vou larcar Queria te levar pra lua Mas não tenho Então vou te mostrar que eu sou É meu comandante, meu navio Queria te oferecer a flor Que deixa a mascara profunda Apesar das águas causar Rasgo de iluminação Levar do teu vestido E deixa-me aproximar Eu quero te tocar E ver as idas mais Oh, criança, desprender Eu quero me entregar Pra sempre te amar Oh, me ouvir Por favor, vai Conca a manhã Cunha diva cai And as is a And as I say Tô... Tô...